Olá, aqui estamos mais uma vez, numa data delicada para muitas pessoas que foram do cemitério chorar, porque acreditam que têm vida depois da morte, mas acreditam ainda em céu e inferno. Nenhuma crítica da nossa parte em relação a isso. Que bom que já acreditam em alguma coisa. Mas perguntam os Espíritos, perguntam as pessoas, tem vida depois da morte, Falcone? Tem, não. Só tem vida depois da vida. 2 de novembro, data que já fez muita gente chorar e ainda faz. E nós estamos aí, alegremente, falando do programa reencarnatório. A data é de desencarnação e o tema de hoje é de reencarnação. O acaso não existe. A todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela presença. Aqueles que forem assistir a posteriori, muito obrigado. Lembre-se de colocar sua garrafa com água para fluidificar. Os amigos espirituais estão visitando o meu, seu, nosso lar, trazendo-nos benefícios fluídicos do mundo maior. Assim, passamos a nossa parte. Verônica Mirinha, agora, novamente, o trio reunido. Depois que foram liberadas as meninas, elas foram colocadas em quarentena, em observação, mas sobreviveram. E estamos aí juntos os três, novamente. Sejam bem-vindas. Quem começa, suas palavras iniciais. Depois, quem continua. E vamos que vamos. Manel Filomeno de Miranda. Estamos juntos. Como diz a meninada, juntos e misturados. Oi, gente. Garanto que você está morrendo de saudade de mim, porque eu não vim esses dias, né? Eles... Travou. Começa a falar... Caiu a internet. Foi só ela começar a falar que a gente estava com saudade dela, que travou. Mirinha, estão ouvindo nada. Você travou. Você foi falar o que não devia aí, ó. Mirinha. E... Será que desencarnou? O programa é reencarnatório. O dia da desencarnação. Então, faz contato com ela aí, ô, Verônica. Enquanto isso, nós vamos aqui falando que a doutrina espírita respeita todas as religiões, todos os caminhos religiosos, todas as crenças, todas as tribos. E é muito importante que a pessoa creia em alguma coisa. Crer num poder superior. Nos alcoólicos anônimos, nós falamos, porque tem pessoas de todos os segmentos religiosos. Você já foi em alguma reunião de alcoólicos anônimos, Verônica? Não, nunca fui, não. A Lanon, você já foi, que é o grupo de pessoas que são familiares de alcoólatras, como lidar com alcoólatras. É muito interessante. Então, nós falamos no poder superior. Referimos a Deus como sendo o poder superior. Então, toda a crença é boa. Dependendo de como você usa ela. Uma faca é boa ou ruim? Depende do que você faz com ela. Um lápis. É uma ferramenta ou uma arma? Pois, caiu. Depende do que você faz com ele. Então, tudo é aprendizado na vida. E nesse aprendizado, a gente vai crescendo. A vida começou no mar. Do mar veio para a terra. E da terra se expandiu nesse caminho evolucionista. A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Ser hoje melhor do que eu fui ontem? Para ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Alguma resposta dela? Ela disse que a internet está lenta, mas ela está tentando voltar. Logo, logo ela volta. Muito bem. Você conhece alguma frase de Charles Darwin? De Cor? Não. Nenhuma frase dele que eu uso muito nos meus treinamentos na área profissional. E de vez em quando na doutrina espírita também. Ele diz que no processo evolutivo, as espécies que sobreviveram não foram as mais fortes nem as mais inteligentes. Foram as que melhor se adaptaram. Então, vamos nos adaptar. Adaptar. A transição planetária, as mudanças pelas quais o planeta está passando. Ainda há pouco eu assisti um vídeo de um laboratório de robótica em um determinado país em que eles estão produzindo cópias de seres humanos que dançam, que movimentam, que fazem tarefas, nos mínimos detalhes. Aquilo que nós vimos lá nos filmes futuristas de antigamente está se tornando realidade. Então, as coisas estão mudando em uma velocidade muito grande. A Mirinha conseguiu entrar aí, mas não conseguiu entrar. Vamos ver se a gente coloca ela para dentro da sala. Vamos ver. E essas mudanças vão refletir em todas as profissões, nos relacionamentos, em tudo, tudo, tudo. Vão se refletir na nossa vida no dia a dia. Aquela história que a gente ouvia falar de que um dia as máquinas irão substituir o ser humano em tarefas, em profissões, já está acontecendo. Nas grandes fábricas de automóveis, por exemplo, tem os famosos robôs que fazem as soldas e tudo mais. Então, Mirinha, você estava dizendo aí, fazendo as suas palavras iniciais. Quem começa a leitura? É você ou a Verônica? Eu. Eu. Esteja à vontade, a casa é sua. Muito bem. Vamos ler a mensagem Minutos de Sabedoria, do livro. Mensagem número 144. Olha que delícia a frase inicial. Você sabe o que significa 144, Mirinha? Não. Você sabe, Verônica? Não. 144 é uma grosa. Grosa. Você sabe o que é uma grosa? Doze. Doze. Doze vezes dois é igual a 144. Então, é chamado de uma grosa. Mas vamos lá, então, com a lição 144. Muito bem. Se por um acaso a minha internet cair, que hoje ela está incerta, vocês continuam, que eu vou entrar por outros caminhos, ok? Não se preocupe, não, que eu volto. Veja. Vários são os caminhos que conduzem a Deus. Eu estou em todos eles. Vamos lá. Olha a frase inicial. Não. Ele colocou em capslock. Caixa alta. Não. Dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore externa, ninguém dá importância. A calúnia, muitas vezes, é uma honra para quem a recebe. A gente não entende essa frase. Não pare seu serviço por causa de calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga em frente e todos acabarão calando-se e no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho. Vamos orar. Amigo, irmão maior, Jesus querido, estamos aqui reunidos para mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda, com coração repleto de alegria, por estarmos trabalhando na sua seara, com passos firmes, buscando cada dia o nosso aprimoramento. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara nesta tarefa. Agradecemos aos amigos espirituais que nos inspiram no estudo. Agradecemos a companhia dos amigos que estão conosco na noite de hoje e que possamos, nesses minutos que estaremos juntos, aproveitar na escolha da melhor parte de estarmos reunidos em torno desta doutrina consoladora, ampliando os nossos conhecimentos, ampliando a nossa mente, para que possamos, cada dia, com esse manancial de informações, nos transformarmos e transformação que nos leva à melhoria. Que a luz do Mestre Divino, que jorra incensantemente no seu ser, possa alcançar os nossos corações e nos auxiliar na nossa regeneração e na regeneração do nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Gerardo. Boa noite, aos queridos amigos. Vamos nós para mais um encontro aí. Muito interessante o capítulo de hoje que vai falar sobre o programa Reencarnatório. No dia dos mortos. É uma esperança. Começa o Mano Filomeno de Miranda dizendo o seguinte. A reunião mediúnica da noite de 29 de janeiro de 2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, prosseguia com atendimento a um espírito rebelde que se recusava à reencarnação. Que ele fora programado. Enquanto isso, o diretor espiritual escreveu a seguinte página. Programa Reencarnatório. Quem começa? Euzinha. Falcone, já começo uma pergunta. O espírito estava rebelde, recusava o programa Reencarnatório. Não. Me recusava a reencarnar. Gente, a gente tem assim autonomia para recusar a reencarnar? Você pode recusar pagar uma conta, mas a cobrança vai vir com juros e correção monetária. A cobrança vai vir com moratória. Então, inicialmente, acredito que o primeiro round os espíritos dão tempo para que a pessoa possa se acostumar. Você lembra lá no livro da Ivone da Mara Pereira sobre suicídio? O Carlos não queria reencarnar de jeito nenhum. Todos reencarnavam. Ele foi ficando, foi ficando. Diz ele que no final ele passava pelos orientadores dele e abaixava a cabeça de vergonha. Então, chega um ponto a um limite para essa reação que não quero, não quero, não quero e não quero. Chegou um momento que não teve mais jeito. Ele é que pediu para reencarnar. Ele é que pediu para reencarnar. Então, não é uma imposição, é uma necessidade. Escovar os dentes, quando a mãe da gente fala, menino, vai escovar os dentes, fica parecendo que é uma imposição até que se cria o hábito. Hoje, você, Verônica e eu, conseguimos ficar sem escovar dentes o dia inteiro? Não, a necessidade que não tenha jeito, não tenha água, não tenha escova, não tenha, mas a gente bochecha, faz alguma coisa. alguma coisa tem que ser feita. há um limite. Há um limite. Há um limite. E a gente vai ver exatamente isso aqui nesse café. Vamos lá. O Flamengo começa falando que está pulando, está brotando espírito em volta da terra que ainda se encontra nas expressões do primarismo e da inferioridade moral, sendo programados de urgência para que mergulhem nas roupas físicas a fim de apressarem o processo de evolução pessoal. Mais um parágrafo. Aguardando que o planeta possua condições propiciatórias ao seu desenvolvimento intelecto-moral, forma uma compacta multidão de seres ansiosos e inquietos que, de alguma forma, intoxicam a psicosfera, atingindo seus habitantes ainda não treinados para os grandes desafios de ordem espiritual. Quer dizer, a gente fala sempre isso aqui, a fila da reencarnação está grande. Nós que estamos aqui temos que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo. Muitas vezes, desperdiçamos. Outras pessoas estão aproveitando bem a sua reencarnação. E a gente tem que ter juízo para aproveitar. porque saindo daqui, desencarnando, a gente vai voltar para a fila. Essa fila está gigante lá. Bilhões de espíritos estão esperando. E é assim, reencarnar é urgente, é necessário, é preciso. Eu perguntei isso ao Falcone porque a rebeldia ainda não foi extinta da Terra, não. Espíritos rebeldes, é o que ele está falando aqui, os espíritos do primarismo existem bilhões. Nós também trazemos um quanto de rebeldia, uns mais, outros menos. Então, quando a gente chegar do lado de lá e falar assim, vamos tratar a sua próxima encarnação, a gente vai começar a discutir sobre isso porque tem coisas que a gente não vai não vai querer. né? Então, aguardando que o planeta tenha condições propiciatórias para o seu... Porque, gente, ele vai falar nesse capítulo, a nossa condição é de estar no planeta para nos desenvolvermos, tanto aqui quanto no mundo espiritual. É isso, nós estamos no mundo, na vida, para isso, para o nosso aprimoramento moral. Aqui, a gente aprende lá também, do outro lado, a gente aprende. Então, o que me intrigou aqui, Falcone, é o seguinte, atingindo seus habitantes ainda não treinados para os grandes desafios de ordem espiritual. O que ele quis dizer com ainda não treinados? Para os desafios? Ainda primários, como ele está dizendo, ainda sem recursos, sem conhecimento, sem habilidades. Você coloca um lápis na mão de uma criança e manda ele fazer um círculo, ele faz um negócio que a gente olha e fala, que bonito, incentivando, mas de círculo aquilo não tem nada. Ele é um espírito primário no controle da ação motora da mão com o lápis. Mas, conforme ele vai se alfabetizando e repetindo a experiência, daqui a pouco ele faz o O, com a perninha para cima, o A, com a perninha para baixo, e vai emendando as letras uma na outra. quanto mais primário o espírito, mais ranheta, mais rebelde ele pode ser, tranquilamente. Não tem quilometragem corrida. Ou se tem, esqueceu nos processos de encarna, desencarna, esqueceu temporariamente. Agora, eu estou com uma questão aqui que é o seguinte, rebeldia tem a ver com bondade? Por exemplo, eu, Mirinha, sou rebelde X, mas quer dizer que eu não sou boa? Não. Não. Em relação àquele assunto, você é rebelde. Entendi. Mas posso ser uma pessoa boa. Você é rebelde para o caminho do Polo Norte, mas o caminho do Leste, do Oeste, do Sul, você já tira de letra. Viu, gente? Tem jeito para a gente, viu? A Verônica vai continuar. Enquanto os valiosos recursos da ciência e da tecnologia já proporcionam equipamentos fisiológicos resistentes para possibilitar o desenvolvimento moral dos reencarnantes, travam-se reindas batalhas de comportamento entre os sentimentos que os caracterizam e o estágio espiritual do órbito terrestre. Nós vamos amadurecendo a humanidade? Juntamente com o planeta. Os homens primitivos tinham uma bagagem de sentimento, de emoção, muito diferente da gente hoje. Então, ele está falando aqui que esses recursos da ciência e da tecnologia, do avanço que nós já temos hoje, dá uma aprimorada no nosso equipamento fisiológico, que é o corpo físico, para quê? Para um desenvolvimento moral. Como é que ia se permitir ou querer que um homem pré-histórico tivesse um grau de moralidade, tivesse um grau de ética, se ali os recursos que ele tinha era de sobrevivência? Ele não tinha que pensar nisso, era matar ou morrer. Então, à medida que a humanidade vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se aprimorando em ciência, tecnologia, em vários outros aspectos, esse próprio equipamento fisiológico, vai sendo mais forte para também se desenvolver moralmente. E à medida, então, que assumem essas vestimentas orgânicas, desvelam os valores que lhe são peculiares. E não poucas vezes isso vai dificultar a marcha sensorial das demais criaturas ou embaraçando com as torpesas que lhe são normais. A natureza não dá saltos. Não será de uma vez, de um momento para o outro, de uma encarnação para a outra, que o espírito se aprimora. Deixa de ser, rudimentar, primário, para ser desenvolvido, acender. Ainda não. É aos poucos, é gradativo, é o tegral de cada vez. Por isso que encontram-se esses embates, mesmo com essa aparelhagem fisiológica que permite um avanço maior, ainda existem dificuldades. Nós ainda trazemos muito do instinto dentro de cada um de nós que ainda temos que vencer. Daí, porque nos enfrentarmos a cada dia diante dessas torpezas e desses embaraços que nós mesmos trazemos dentro de nós. Portadores que são de ideais ainda primários, sem uma formação ética, isso mesmo que a gente estava falando, que infelizmente ainda não desabrochou no emaranhado dos instintos, os instintos muitas vezes falam mais alto, nos quais estorcegam, quer dizer, são espremidos com muita força e isso gera perturbações em razão da agressividade de que se vazem portadores. Uma coisa muito interessante, a pessoa parece ser muito calma, muito tranquila, até que leva um pisão no pé. Muitas vezes coloca toda essa gama de agressividade, de primarismo, de instinto, vem à tona. Se isso vem à tona, é porque ainda não foi dominado. Uma vez dominado, uma vez vencido. Então, se não foi dominado ainda, ainda isso aparece, isso vai desabrochar. Você continua? Continuo. O que é natural na conduta já não correspondem aos padrões estabelecidos na casa terrestre onde se for. Como efeito, embora a complexão, quer dizer, o biotipo físico seja bem desenhado, graças à herança genética que foi aprimorada através dos últimos milênios, comprasem-se nos tormentos e paixões de nível ainda primitivo a que se encontram acostumados. Nós estamos, isso que a Verônica falou, melhorando a cada, a gente vem falando isso, que a evolução do planeta está trazendo até condições da gente se transformar fisicamente, nós vamos melhorar, o Armando tem falado da face, nós vamos melhorar, vai ter mais tanto osso aqui e ali, nós vamos evoluir fisicamente, isso está acontecendo a nível espiritual, isso está acontecendo a nível moral, eu preciso me desenvolver moralmente para acompanhar esse desenvolvimento intelectual, eu preciso fazer isso. perde o trem da vida. Senão, eu vou perder a linha do tempo. Como é que chama? Eu tenho um ditado que eu adoro, mas eu nunca sei ele, o cavalo montado, não sei o que, não sei o que lá, Armando, aquele negócio do cavalo, eu vou pesquisar e vou falar para vocês, só passa uma vez, cavalo arriado só passa uma vez, cavalo arriado só passa uma vez, mentira, não tem almoço grátis. É isso, gente, a gente não pode perder o time, não pode perder o tempo, isso a gente não pode, outro dia a gente falou, o Armando falou, falta nove séculos para regeneração, aí o povo está lá esperança, gente, não vai rolar não, vamos antecipar, vamos, é igual o empreendedor, ele se antecipa aos acontecimentos, vamos nos antecipar, e antecipar é a gente se estudar, se melhorar, aprimorar, tentar melhorar uma condição que você vê em você e que não está boa, é fácil? Não, ninguém falou que é fácil, né? Esse aluvião, o Filomeno, esse capítulo está engraçadinho, as palavras engraçadas, esse enxame, essa esturrada, né? De recomeçantes violentos, recomeçantes violentos, gente, são as criaturas que precisam reencarnar, somos nós, irmãos nossos, nós, somos nós, está falando da gente, violentos na roupagem física, dando prosseguimento às condutas que horrorizam uns e atraem outros, quer dizer, a gente se aferiza, eu vou fazer as minhas escolhas, não são frutos do acaso, não existe esse negócio de acaso, não, gente, não existe, não, mas de bem cuidadosa programação superior, adoro isso, adoro, está programado, eu já escutei falar assim, ah, porque a guerra, lá não sei aonde, que é porque o povo de lá é muito cruel, primeira pergunta, está rezando pra lá? ah, não, nem lembrei, só estou achando que eles são cruel, cruel é você, que deixou de rezar e fica chamando os outros de cruel, não pode, não é assim que a banda toma, né? Então, eu estou falando o seguinte, a programação superior está aí, Deus não está dormindo, não, gente, Deus não cochila, não, quem cochila é ser humano, é homem, Espírito superior não cochila, Deus não cochila, você acha que o seu guia espiritual está cochilando? Porque o meu ouvido viu, me iria, mas ele não descansa, não, se ele for fazer outra tarefa para modificar, alterar o seu estado de consciência sobre aquilo que ele está vivenciando, ele chama o outro Espírito para tomar o lugar dele, mas que ele vai lá dormir, assistir televisão, comer pipoca, tem estrela hoje, tudo que eu estou falando. Então, essa programação superior, ela vem, está me dizendo, corte divina, é Deus vendo tudo, é Deus olhando tudo, tá? Vai lá, Dona Verônica. A sociedade espiritual é carregada de apressar o progresso da Terra aí. Então, existe uma equipe para apressar esse progresso. Quantas pessoas falam assim, não tem progresso nenhum, a Terra está de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. O mundo está cada dia, pior. Tem que soltar uma bomba, acabar tudo. Se a gente colocar na... Se colocar na ponta do lápis o que nós já fizemos lá atrás, o que estamos fazendo hoje, já melhoramos muito. Já fomos muito piores do que somos hoje. Então, a sociedade espiritual vem apressar esse progresso da Terra. E, para isso, se utiliza de delicados e complexos equipamentos para a seleção dos Espíritos que devem reencarnar-se. Reunindo-se em grupos volumosos, todos portadores dos mesmos transtornos emocionais e necessidade de transformação moral, nada é por acaso. Os grupos se reúnem, o lugar está certo, esse grupamento está tudo de acordo, está tudo combinadinho, está tudo certinho. A nossa miopia, que é grande, a gente não consegue enxergar direito. Dessa forma é que, massivamente, nos últimos decênios, vem superpovoando o planeta e, graças ao nível de desenvolvimento em que se encontram, enseja uma visão pessimista a respeito do bem, como se os valores nobres que dignificam a vida estivessem cedendo lugar à barbárie e à ignorância. Não estão, não. Nós temos hoje pontos de conflitos armados? Sim. Não são poucos. Muitas vezes, são noticiados, aí são os dois maiores. Mas existem vários outros conflitos menores em várias partes do mundo. Mas já houve período da humanidade, tem um livro da Amélia Rodrigues, que logo na introdução ela fala isso, que foram poucos anos na história da humanidade que não teve nenhum conflito e o número de conflitos era muito maior do que a gente tem hoje. Então era pipocando conflito em todos os pontos do planeta. Agora nós temos pontos específicos. Isso é uma melhoria. E como a melhoria não é de passos grandes, e sim de passos pequenos, um de cada vez, e o nosso planeta ainda é de provas e expiações, a gente ainda se depara com esse tipo de coisa. Vai tomar cuidado com o que a gente fala, né? Piorando não está, não. Muito porque quem está no leme disso tudo aí é Jesus, ele sabe muito bem dirigir esse planeta. A nossa confiança tem que ser grande. Ele não está fazendo trabalho de aprendiz, não está fazendo trabalho de mestre. Certo, eu sou. Bom, só o pai. Exatamente. Você sabe exatamente. E quem está envolvido nisso tem um porquê. As localizações disso tudo tem um porquê. Os espíritos que estão desencarnando através desse processo têm um porquê. Tudo isso tem uma explicação. A doutrina espírita é da razão, da racionalidade. Se estudarmos, nós vamos entender, vamos olhar isso com outros olhos. Então, é o que a Miriam falou, a gente tem que colaborar no sentido positivo, de fazer preces, de fazer oração, de pedir, né? Que mais bênçãos possam recair no coração dessas pessoas e não ficar fermentando cada vez mais para piorar a psicosfera que já está, né? Sobrecarregada de pensamentos negativos. E os observadores do progresso moral da humanidade, alvos chocados, deixam-se enganar ante os pensamentos infelizes de que o mal vem predominando entre as criaturas, enquanto o bem apenas tem vigência em poucos indivíduos ou em alguns grupamentos sociais. O bem é grande demais. Tem muita gente fazendo coisa boa por esse mundo afora. Só que a gente não quer ver. A gente não sintoniza com isso, a gente não procura esse tipo de notícia que fala sobre isso. Vai fazer um levantamento, vai fazer uma estatística. Quantas organizações não governamentais em favor do próximo e em favor do bem? Na época de Jesus, gente, não tinha hospital, não tinha orfanato, não tinha asilo, não tinha uma organização de assistência social. E hoje? Só um ponto para a gente levantar. Quantas frentes de trabalho no bem tem? De várias instituições religiosas, sem teor religioso, é muita gente trabalhando no bem, sim. Só que a gente não, isso não dá muito ibope, a gente acha que o mal é que está vencendo, mas não é, não. Amirinha, eu estava pensando aqui enquanto você falava que com relação a esses conflitos armados, eu fico pensando assim, que ao invés de você olhar para isso, olhando para fora, olhe para isso olhando para dentro. Menina, como que eu faço isso e nem eu estou lá? Eu não estou lá na guerra, eu não faço parte daquilo. Quem falou que você não faz parte? Como assim que não faz parte? se você olhar para aquele conflito dizendo assim, que bom, Senhor, que eu estou aqui fora do conflito, já é um ponto. Gratidão, Senhor, eu estou aqui fora do conflito. O que o Senhor está querendo dizer para a humanidade? Porque estamos todos envolvidos nisso ou naquilo. Então, assim, são vários aprendizados que a gente pode tirar, mas a gente esquece de pensar sobre, a gente esquece. A gente quer fazer julgamento a respeito, mas pensar sobre, refletir sobre, ainda está sendo um dificultador para a humanidade. Por isso, a gente não melhora o ponto de vida. Ele continua falando, alegam que as altas estatísticas de crimes selvagens e de aberração de costumes competem com a onda avassoladora de insensatez e de servil promiscuidade moral, conspirando contra todos os ideais de beleza, de amor e de evolução. Eu não sou a favor de falar que o mal está maior que o bem. Eu detesto ouvir as pessoas falarem isso. Quando eu ouço, eu estou rindo agora, eu vou deixar de falar, quando eu ouço a minha rebeldia vem à tona. Eu fico brava, eu não permito, eu não concordo. Eu ouço do Falcone. Há 30 anos que nós estamos melhorando. E eu acredito nisso. Eu não quero acreditar em nada. Está piorando. Não pode, Armando. Fala sobre isso. A luz aumenta. Mas há aqueles focos que não querem. Que não querem. é como se fosse uma casa com muitos cômodos e tem uns cômodos que estão precisando de uma revisão elétrica, ainda estão com curto-circuito. Então fica escuro lá dentro. Você tem que usar vela, lamparina, lanterna, fósforo, alguma coisa para alumiar, como dizem os antigos, aquela situação. E uma coisa bacana também é que esses Espíritos, mesmo recalcitrantes, eles não estão abandonados, porque quando Deus dá uma oportunidade reencarnatória para eles, é apostando que eles podem vir aqui e melhorar. Então Deus não está cortando da listinha esses não, e nós queremos cortar. As pessoas que estão lá ainda, a gente quer cortar. Não serve, não é bom, é cruel. Agora Deus e que essa misericórdia, ele dá a chance, dá a oportunidade. Às vezes pode ser que eles não estejam aproveitando bem, mas vão ter até outras oportunidades também. O que Deus quer? É a correção desses Espíritos. para que eles venham para o lado do bem. Enquanto as chances forem necessárias dar a eles para que isso aconteça, Deus vai dar. Então até esse olhar nós temos que ter. Quer dizer, nós às vezes não temos compaixão com quem está no equívoco, né? E achando que Deus também é igual a gente, não vai dar. E ele está estender. Deus há de fazer justiça para o Senhor. Não é certo? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E aí Flamengo continua falando que afirmam também que se multiplicam os disparates enquanto alucinados líderes carismáticos comandam-nos, apresentando-se um milagro doentio das artes, destituídas de inspiração superior, que estimulam mais violência, licenças morais, nogradição, alcoolismo, sexo ultrajado, loucura e morte por suicídios e homicídios horrendos, quando não se transforma em batalhas urbanas ou guerras hediondas. Esta é somente uma farsa da realidade, porque, por outro lado, as organizações dos direitos humanos e do bem-estar da humanidade apresentam índices dantes jamais sonhados, que a Verônica falou, demonstrando que o amor permanece em ação e as conquistas da ética, da cultura e da civilização são indestrutíveis. Eu parei aqui ao ler este capítulo agora, poucos dias atrás, e pensando o seguinte, aonde eu, Mirinha, colaboro para aumentar a ética da humanidade? Mirinha, você não aumenta a ética da humanidade, não. Aumento sim quando eu aumento a minha, quando eu dou o exemplo, quando eu faço o correto, quando as pessoas olham para mim, igual eu olho para muitas pessoas e falo assim, quero fazer igual ele faz. Ele está fazendo... Eu crescer, eu quero ser igual fulano. É assim que a gente fala. Eu falo demais isso, Armando, eu quero ser igual fulano. Eu falo, eu quero ser igual quando eu crescer. Então, as coisas dele que eu não quero não, que eu meto a mão, entendeu, Mirinha? Vai ser um metro e oitenta. Mas, um metro e oitenta. Agora, tem umas coisas, por exemplo, o Armando não se rita facilmente. Isso daí é fantástico. E quando eu digo dele, ele é meu amigo, está aqui, eu posso falar dele. Por exemplo, eu me irritar. Gente, eu sou outra pessoa. Tem uma semana que eu mudei assim, muita coisa. Estou maravilhosa. É isso mesmo, Armando. Pode me olhar, eu estou maravilhosa. Por quê? Para que se irritar, gente? É isso mesmo, Armando. Para que se irritar? Para que Jesus? Para que eu perco a energia? Para que eu intoxico o planeta, como o Filomeno está falando? Mirinha, quanto tempo você perdeu com isso, minha filha? Olha o PHD e transformação em comportamento humano, que ele diz o seguinte, quer ser feliz ou quer ter razão? Eu agora escolhi ser feliz. Vai lá, Verônica. A paisagem é comovedora. Ele está falando disso, dessa ação do bem que tem aumentado na história da humanidade. E, sem dúvida, reencarnam-se também procedentes de elevadas esferas, missionários do conhecimento e do amor, do progresso e da fraternidade, que vêm amenizar as dificuldades, tornando-se exemplos do dever, do bem, da felicidade, conseguindo atrair expressivo número de irmãos atônitos que despertam para outros significados existenciais. Então, assim como Deus dá oportunidade para esses que estão andando por um caminho meio torto, manda também seus emissários, que vêm nessa função de missionários para ajudar a alavancar, através do seu exemplo, outros. Então, no parágrafo anterior, ele estava falando daquelas lideranças que, muitas vezes, carregam multidões por um caminho equivocado. Mas existem outras lideranças que vêm pelo caminho do bem, que serve de exemplo. Agora, cabe a cada um de nós analisar e ver qual o exemplo que a gente vai querer escolher para se ver. Então, a responsabilidade é nossa. Vai ficar apontando fulano está fazendo isso, tal, tal, o que ele está fazendo de errado, eu não devo fazer, e o que o outro está fazendo de certo é aquilo que eu devo fazer também. Fascinados pela irradiação de bondade, de ternura e de compaixão que deles emana, acompanham-nos desenvolvendo a centeira de luz que nele se encontra emboscada. Então, quantos espíritos que já vieram aqui do planeta Terra que se destacaram como missionários do amor com esse objetivo de orientar muitos irmãos ainda perdidos nos caminhos da sombra, e muitos ainda estão entre nós conhecidos e tantos quantos anônimos também fazendo esse tipo de coisa, que a gente não tem conhecimento. Mas é uma liderança numa determinada comunidade, é uma liderança numa determinada região, é aquele que é um ponto de apoio para pessoas mais fragilizadas pela própria sociedade. Então, tem muita gente por aí fazendo o bem e ajudando. E a supremacia do bem no mundo é incontestável. Achei bacana isso, né? Então, essas pessoas que falam isso, né, menina, que não está boa, só a gente usar essa frase dele, ó, a supremacia do bem no mundo é incontestável, não dá para contestar, não. Não tem falar. Não tem. Em face das ocorrências que enobrecem o gênero humano, que já pugna com o sacrifício e emoção superior pelos grandiosos valores que constituem a sociedade. Se a gente quiser, existem na internet vários sites que divulgam somente notícias boas. É porque a gente, às vezes, não sintoniza com isso. São notícias, são histórias de pessoas que transformaram a sua vida ou a vida de alguém e ajudam a mostrar que a gente pode construir um mundo melhor. Eu até trouxe aqui o nome de algumas, ó. Razões para acreditar. Então, é só coisa boa, não tem nenhuma notícia ruim. É jornal de boas notícias, só notícia boa e tudo já existe. Isso no Brasil. Em outros lugares do mundo, existem sites assim também. Então, eles contam histórias de pessoas que transformaram a sua vida numa atitude do bem ou de uma comunidade e vão trazendo vários exemplos. Pode ser uma coisa simples, de alguém que encontrou uma carteira e devolveu para o dono, até algo um pouco mais suntuoso, que dê um pouco mais de trabalho, que ajuda a construir casas, outras coisas assim. Agora, a gente sabe disso? Não. Tem divulgação? Não. A gente sintoniza com isso? Não. A gente quer ver quantos mortos na guerra, quantos feridos, como é que está se falando. Então, olha a nossa responsabilidade aí, do que nós estamos emanando para a nossa psicosfera. reflete no ambiente doméstico, reflete no que você está. Agora, você quer ser um Bob Esponja de quê? É você que abre os poros para absorver ou deixa na boca do outro. Verônica, que vestido feio? Está na minha boca. Se você levar para o lado pessoal, se você tiver melindrada com a sua filha, com outra pessoa aí, você pega a frequência do melindro que você trouxe de lá, com que direito? que o Falcone falou que o meu vestido é feio. Pronto. Agora, deixa na minha boca. Paulo, que vestido lindo e está com a visão no meu vestido. Então, o que a gente quer fazer? Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende daquilo que a gente fala. Lembra da frase? Perdoado não mate. Mata ou não mata? Depende de onde você põe a vírgula. Você colocar perdoado, vírgula, não mate, o cara sai da cadeira elétrica. Perdoado não, vírgula, mate. O Frederico Furiatti, o nosso Fred Furiatti, tem uma palestra que ele proferiu num sábado na FEAC. Eu assisti, eu ri muito. O Poder da Vírgula. É muito interessante. Da mesma forma, a gente muda muito fácil de emoções. Estava alegre até há pouco tempo, de repente, sem mais, sem menos, entra em depressão, em ansiedade, em frequência de xingamento, de reclamação. Um número muito grande de pessoas, ainda permanecemos nestas sintonias. lembra do capítulo 19 do livro Missionário da Luz, O Passe de Soco? Para misturar a pasta de soco, tem que ter, no mínimo, cinco anos de higiene da boca. Quando é que nós vai, hein? Entrar na fila. É difícil para soprar, hein? É difícil. Tem que soprar um bocado de bola de aniversário. É difícil. Agora, eu estou pensando aqui. essa semana mesmo, eu tive um companheiro que teve um desafio e ele se considerou em falha quanto à sua mediunidade. Hoje, pela manhã, ele conversando comigo, Peri, o que você acha? Peri, assim, assim, errou, semana que vem tem mais, vamos para frente. Não tem o que fazer. naquilo e outra... Derramada é perda de tempo. Vamos pegar o paninho, passar no chão e na semana que vem tem terça-feira, tem quinta-feira, vamos para frente. Eu fico pensando, sabe o que, Armando, quanto a isso que você falou? É o seguinte, é muito tênue você saber que horas que você precisa de fazer... eu preciso de fazer o correto, mas às vezes a tendência é muito forte, porque a gente vem fazendo coisas erradas, conforme a Verônica falou, já fizemos muita coisa muito pior do que a gente faz hoje e isso parece que está enraizado no nosso perispírito, inclusive, está lá cravado no espírito. Então, a gente tem sim essa questão de um pouco de desafio em fazer mais o bem do que o mal, não é isso? A gente enfrenta esse desafio. Então, assim, quando a gente se sente e fala assim, ah, meu Deus, eu errei de novo nisso, é natural, não é, Paulo? Errar é natural. Permanecer no erro é falta de autoestima. 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 Ah, eu erro porque eu sou humano. Errar é humano. Não, ainda sou humano porque... Por isso mesmo. o dia que eu parar de errar eu já vou ser angelical. Com certeza. Isso conforta, gente, conforta. Não é? Porque assim eu digo, errei hoje porque eu disse para a pessoa, criatura, você já é Jesus? Não, Mirinha, não sou. Então, vamos para frente. Hoje, eu errei, se eu não tiver, eu vou fazer melhor, Senhor. Me dê a oportunidade de fazer melhor e assim, melhor. Perfeito. E aí, Verônica, é tu ou está tudo? Não, agora é você. Há muito joio. Há muito joio na Seara, no entanto, o trigal nutriente é mais exuberante e produtivo. eu amei essa frase, eu amei. Bem que você falou que ele está poético nesse capítulo. Ele está maravilhoso e eu não posso nem falar que, né, Filomeno e tal. Ele está falando do joio do tribo, gente. O que é que Jesus ensinou sobre o joio do tribo? O joio é a erva daninha, aquilo que não está bom, não, Senhor. E o tribo é o nutriente, aquilo que é positivo, que é bom, que é maravilhoso. Então, ele está falando assim, tem muita erva daninha para tirar, mas Jesus, o bem sobrepõe. A supremacia do bem no mundo é incontestável. Escreve essa frase aí, põe assim, cola em cima do seu guarda-roupa para o celeste. Anota aí, Mateus 13, 24, 46. A parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24, tracinho 46. 13, 2.24, 46. É isso, existe algumas ervas daninhas, eu ainda cometo algumas falhas, várias falhas, a coisa não está de tudo maravilhosa, mas está muito melhor do que estava ontem e eu passo a ficar melhor. A gente ainda morde na língua, Mirinha. Muitas vezes. Morde no lábio, mastigando, sem querer. Nós ainda somos antropófagos. A gente está querendo se auto-devorar. E fazer um, dá vontade de matar, morde. Mas, às vezes, alimentando, conversando, uma coisa normal, distrai, os dentes pegam onde não devem. Morde a língua, morde o lábio inferior. O superior é mais difícil, mas o inferior, tadinho meu, vira e mexe, eu estou mordendo ele. E uma habilidade que nós já temos, há quanto tempo? Quanto tempo a gente machina isso aí? E, ó, o bem feitor Matheus fala uma coisa que eu amo. Eu falo todo dia, deixa eu te falar, bem feitor Matheus, inclusive quero te dizer, te pedir a sua licença. Eu coloquei isso no código de conduta da empresa que eu trabalho. Morda a língua, mas não morda a isca da provocação, da insinuação que o outro faz com você. Então, morde a língua, porque quando você morde assim é para você lembrar que é o seguinte, ó, não aceita a provocação, não, vamos para frente. Eu coloquei no código de conduta, tá bem feitor, você me dá licença. Não coloquei entre básicos, Matheus, sei lá, ninguém te conhece comigo. Quer dizer, você conhece todo mundo, mas eu não te vejo. Vamos para frente. Aí ele vai falar o seguinte, para transformar a erva má em alimento, olha o que a gente está falando aqui, é que a reencarnação faculta todas as mesmas oportunidades de modificação de estrutura fundamental. Gente, isso é muito legal, muito legal. Ninguém é desgraçado, ninguém está condenado ao inferno, entre aspas. Não há privilegiados, não há escolhidos para ser diferenciados uns dos outros, porque fez isso, porque fez aquilo. Deus é magnânimo. Então sou eu, que escolhe o meu. Os chamados são constantes para a prática do bem. Agora, nós é que escolhemos que porta nós vamos entrar. Então, precisamos de fazer uma ressignificação naquela frase de Jesus. Muitos os chamados, poucos os escolhem. Exatamente. Chamados é para todo mundo, fazer o bem. Mas quem que se candidata a ser escolhido? Temos que pensar nisso. Não é Deus que escolhe, não. Não. Pois é. Escolhido, o que ele quer dizer aí é eu me permito, eu aceito essa transformação, eu aceito ir com você, Jesus, e largar a minha família para trás e seguir nas frases de Capernaum. Tem um exemplo? O apóstolo se quiser. Tem um exemplo? Pergunte a qualquer pessoa. Você quer ir para o céu? Ah, eu quero. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Você quer morrer hoje ainda para ir para o céu? Já tem aqui uma autorização do mundo espiritual, Verona? Está aqui assinado por Ismael. Se você desentropar, desencarnar hoje, ele te leva direto para a direita de Jesus. Você quer? Ou não? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer desencarnar. Anota nesse caderninho aí, a Mirinha quer ir para o céu daqui a 100 anos. Anota aí, amada, por favor. Já passa lá por um espiritual. Ele continua. Eu sou carteiro, Mirinha, eu sou carteiro de lá para cá. Você dá um jeito, que eu sou sua amiga, pelo amor de Deus. É compreensível, portanto, que se esteja travando no mundo uma batalha inevitável. É necessária, comentadora, o progresso. Olha aí, nós temos mais de 20 pontos de batalhas no planeta Terra nos últimos dias. Esse desastre do Hamas, uma formiga querendo enfrentar um elefante. Como é que fica a situação? Direitos, deveres, não tem nenhum julgamento da nossa parte. Mas em termos de capacidade bélica, como é que eu vou enfrentar? Como é que eu, formiguinha, vou enfrentar um elefante que tem um peso, uma consistência muito maior do que a minha? ali é briga de parente. São primos que estão brigando entre si. Abraão é o eixo. Abraão tem relação sexual com a serva. O filho dessa serva vem gerar o povo palestino. A esposa de Abraão é engravida depois disso. O filho desse relacionamento de Abraão com a esposa vem gerar o povo hebreu. Então, é briga de parente, é briga de primo, é briga de família, mas que afeta a estrutura global, mexe com a economia mundial. Olha a situação da Ucrânia. A gente recebe as notícias, ouve o galo cantar. Mas qual de nós pode dizer assim, o motivo é esse? A causa é essa. tem um monte de coisas escondidas por detrás do cenário que a gente não vê. Nossa, você não sabe quem separou. Maria separou do João. Pedro separou da Tereza. Joaquim separou de Joana. Como é que pode? Era um casal tão quebrado. Mas você não sabe o que está acontecendo fora da sua visão, da sua percepção. cuidado com o dedinho sujo para não ficar apontando para quem quer que seja. Pode seguir. Herói, com relação a isso aí, dessas situações, dessas batalhas serem fomentadoras do progresso, Kardec pergunta sobre isso no livro dos Espíritos, na questão 728, e os Espíritos amigos... E os Espíritos amigos, vou dizer, o que chamais destruição, que ele está perguntando sobre isso, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Para que se melhore, é necessário que haja uma transformação e essa transformação vem por intermédio de uma destruição. Então, da mesma forma, fala o Filomeno, que a labareda modela os metais, o fogo para modelar o metal, o sofrimento moral trabalha em favor da transformação do Espírito e processo de crescimento para Deus. Seria tão mais fácil se a gente se modificasse pelo amor, mas a gente escolhe sempre o caminho mais difícil, não é, Falcão? Ó, na maioria das vezes esquecemos a navalha de Ocão, coisa simples, funciona. É verdade, é verdade. Então, sem que tenha oportunidade de vivenciar o mundo terrestre mediante a reencarnação, imantados que estão psíquica e magneticamente a esse orbe, como se encontram, atrasariam o próprio e o desenvolvimento geral em razão das altas cargas mentais e fluídicas sobre os seus habitantes desprevenidos e desequipados de recursos defensivos. desse grupo de espíritos, vamos dizer assim, bélicos, desencarnam, mas ainda estão ligados psíquica e magneticamente ao orbe e vão mandando, vão influenciando. É necessário, então, que eles reencarnem, que passem por um processo reencarnatório para que possam se desequipar desses recursos e tentar buscar um caminho melhor. Então, a reencarnação vai ajudar a alavancar o progresso individual desses espíritos e, consequentemente, o progresso coletivo, que é o que nós falamos antes. Deus está de olho em todos. Não tem só um grupinho de privilegiados ou de excluídos. Todos têm as mesmas oportunidades e a reencarnação é um processo muito democrático, porque oportuniza a qualquer um reencarnar e, com o objetivo dessa reencarnação, dele vir para se melhorar. Então, em tudo, ele fala, em tudo, vige a providencial presença de Deus. Então, a gente acha que Deus não está? O que a gente imaginar, Deus está ali. E ele trabalha em favor da felicidade e do progresso em todas as dimensões do universo. Nós já falamos isso aqui várias vezes. O barco da humanidade não está à deriva. E esses irmãos da retaguarda evolutiva, que esperam a nossa contribuição espiritual e moral através dos exemplos, dos ensinamentos e da compaixão que a caridade irradia na sua direção, à medida que vivenciam a forma orgânica, diminui-lhes a densidade das energias deploráveis que eu os enveneno. E nós, que conhecemos o Cristo, que temos já alguma intimidade com o seu evangelho, nós temos uma grande responsabilidade de servir de exemplo nossos irmãos da retaguarda. Não é assim, Falcão? Perfeito. Eu aprendo com o que está à minha frente e sou referência para quem vem depois de mim. Não tem nem dúvida. Isso aí é a escada de Jacó. Quem está no degrau de cima da evolução é para mim referência, é para mim professor. Agora, e quem está no degrau de baixo? A referência sou eu. Eu só consigo enxergar um passo à frente e um passo atrás. Como é que fica a situação? Temos que pensar nisso. Você continua, Mirinha? Continua. A Joana fala numa mensagem do Vida Feliz é para a gente ter atenção. Porque tem gente modelando a gente. Tem... É que ser um pílpico. Eu falo que eu quero, a vida é minha, eu falo que tem que dar satisfação para ninguém. olha... Morde a língua. Morde a língua. Sabe por quê? Porque tem gente te modelando, você nem está sabendo disso. E tu tem... Como diz o meu netinho de cinco anos, tu tem responsabilidade nisso. Olha, raposo, pequeno príncipe. Presta atenção. Vamos lá. aí ele fala que desse modo adquirem novos hábitos, recondicionam-se para futuras experiências no próprio globo terrestre ou em outro domicílio do nosso ou de outro sistema solar. Sabe-se, Deus laude, que eu vou reencarnar da próxima vez. Eu espero que aonde o Falcone foi, eu vou atrás dele. se você tiver me sentimento, você reencarna em Astor Cudutra. Isso que eu acho, eu acho isso. Já é lucro, já é lucro. Isso que eu ia falar. Isso é o Oriente. Podia ser. Se for Astor Cudutra, eu estou feliz, tá? Estou feliz. Então, ele fala que a casa do pai tem muitas moradas, exclamou Jesus. Gente. João, 14, capítulo 14, 2 a 4. Isso mesmo. Terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Leia lá. O que que Jesus quis falar com há muitas moradas na casa do meu pai? Aí ele vai falar do espiritual, de família material, das sintonias, por que que eu gosto mais disso? E atraio pessoas nesse padrão, por que que eu ainda tenho aqueles comportamentos e atraio pessoas daqueles comportamentos? O interessante também é que quando Jesus diz essa frase, ele estava reunido com os discípulos, tentando confortar os discípulos que naquele momento estavam perturbados com a ideia da partida dele. Porque já estava próximo o momento. Olha só, então, na hora, a gente está num período assim, de incerteza, de turbulência. É nesse momento que Jesus vem e dá essa acolhida, esse apoio. muitas moradas na casa do pai. Então, era um momento de perturbação, vamos dizer assim, dos discípulos, ou de apreensão pelo que estava por vir, e ele vem para ajudar, para acalmar naquele momento ali. Olha que bacana. É exatamente isso que eu ia falar. Essa frase de Jesus, essa explicação de Jesus, ela é muito consoladora. Sim, isso. Para o momento que a gente tem de angústia, porque os discípulos, os apóstolos, já apóstolos à época, eles estavam em sofrimento com a partida do Cristo. Como é, Cristo, que nós vamos ficar sem você? Sem você, mestre. Mestre, como que a gente vai ficar sem você? Aí, o que que Jesus falou para eles? Vocês vão ficar nessa morada aqui e eu vou ficar em outra. Há muitas moradas na casa. Vamos preparar moradas melhores. É. Melhores. Então, é a gente confiar. Está vendo, gente? Por que é tão gostoso estudar o evangelho? Por que é tão gostoso falar do Cristo? Estar com o Cristo? Por que isso me consola? Isso me fortalece? Isso me dá esperança? Nos piores dias da minha vida. Escuta o que a gente está falando. Vamos para frente, gente. O amor, por consequência, esplende em todos os recantos e faz luz do hino de todos os seres. Porque é de origem divina. Divina, gente. Vem de Deus. O amor vem de Deus. E Deus implantou isso em nós. É, portanto, o amor que vem reunindo no domicílio carnal, aqui na Terra, os viajantes da agonia, ainda detidos na inferioridade, a fim de que o identifiquem em si mesmos, estabelecendo vínculos vigorosos de união, de conscientização, da sua realidade indestrutível. Nós falamos... O feixe que Allan Kardec fala somos o feixe de vara. Indestrutível. Indestrutível. da nossa fé raciocinada funciona quando o nosso céu se assume e o nosso ego ilumina. Nós temos o lado sombra ainda, diz Joana de Ângeles, mas nada impede que o nosso lado sombra seja uma sombra dourada. Não é dourada de couro, não. Dourada de luz. A luz dourada do sol, o sol da consciência, do conhecimento, do conhecimento vivenciado. Olha aí. Não tem que... E que a gente... Não tem que sançar o mirinha, mas tem que se santificar a cada dia. Se santificar. E a gente tem que aprender a lidar com o lado sombra, porque eu não gosto da mirinha rebelde, mas para que a mirinha se dulcifique, ela tem que identificar, eu preciso identificar em mim essa rebeldia, falar para mim o que você quer com isso, o que isso está fazendo de bom para você, então vamos tratar isso. Se eu ficar pondo debaixo do tapete, eu não trato. Não tem como tratar. A gente vai lembrar na trilogia da transição planetária que o que Filomeno e os bons espíritos colocaram lá para nós. O amor é que vai salvar a multidão dos pecados. E quando Jesus falou isso para nós, ele não quis dizer que a gente... é o amor que vai te salvar de você ser um pecador. Não, de eu parar de cometer imperfeições. Porque eu me justifico, eu me compreendo, eu me aceito, aceito o outro. É só amando que eu faço isso. Filomeno termina esse belíssimo capítulo dizendo, partem do mundo espiritual, na direção do processo evolutivo, milhares de espíritos em trânsito dos primórdios do instinto para a inteligência, testa para a razão e alcançando a intuição, estudo de plenitude e de amor no conserto universal sobre a paternal proteção de Deus. Que delícia a gente confirmar todos os dias que estudamos que estamos sobre a proteção de Deus. e somos todos, hein? Não sou eu, Mirinha, só, não. Que eu tenho certeza que eu estou, sei, não sei. Mas que delícia essa confirmação. Capítulo belíssimo, Paulo, muito obrigado por deixar eu participar desse estudo. Papai do céu nos abençoe, mas a nossa responsabilidade aumenta, a responsabilidade de cada internauta que está acompanhando já são 144. 144. Doze vezes doze. E tem muita coisa pela frente, porque nós temos vários livros no processo de... que estamos trabalhando de trás para frente até chegar no primeiro. É aprendizagem constante. É aprendizagem constante. Por isso é reencontro com a vida. João 10, 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É essa a situação. Semana que vem tem mais. Despertamento espiritual. Muitas pessoas vão chorar na hora do despertamento espiritual. Não é só pelo mal que fizeram, mas pelo bem que deixamos de fazer. Quantas oportunidades perdidas. vamos correr atrás do... Núcleo. Porque no prejuízo nós já estamos em relação a este quesito. Aprender sempre. Aprender sempre. Uma lição, um capítulo igual esse é como eu costumo dizer, dar um seminário. de muitas horas. De muitas horas. E agora? Como é que nós ficamos? Temos uma pausa de sete dias e sete noites para reler, refletir e também já começar a ler e refletir da semana que vem, que é o bendito do despertamento espiritual. as oportunidades estão sendo oferecidas. Não adianta segurar na mão de Deus. Como diz o sacerdote. Não. É segurar e vai. E confia. Essa que é a diferença. Verônica, suas palavras finais. É. Não tem nem o que dizer depois desse capítulo. Deu uma chacoalhada. Aliás, os capítulos têm dado muitas chacoalhadas na gente, né? Mas que a gente possa aproveitar essas informações. Agradecer a espiritualidade amiga que vem trazer esses alertas para a gente. Se não fosse isso, o nosso processo ia ser ainda muito mais demorado de despertamento. Então, graças a Deus que eles trouxeram e que nós estamos juntos nessa jornada aproveitando disso. Até a próxima semana. As placas de sinalização. É verdade. Em verbos colocados nessa lição. Melinha? O bem é indestrutível. Não vamos esquecer nunca disso, gente. O bem sempre vence. E, ó, o benfeitor Mateus tem falado que este é o culto do evangelho lá. Coloca a sua água, acompanha a nossa oração, acompanha a nossa fala, fale conosco, ai, o parente chega, você está falando sozinho, não, menina, eu sou a menor. Não tem problema. Seja louco, mas um louco em evolução espiritual. Melhor coisa do mundo. Até semana que vem, tá? Um beijo grande. Lembrando que você pode e deve reler esse capítulo, você pode e deve ler e refletir o próximo capítulo e trabalharmos juntos. porque a tarefa não é desses três. O Pilomeno fez a parte dele. Nós três estamos procurando dentro das nossas possibilidades fazer a nossa parte. E você, querido internal? Ajuda-nos a divulgar, a levar o maior número de pessoas possível. Deixa seu nome, a sua cidade, ou a instituição que você frequenta aqui. Tem perguntas, manda pra gente. tem dúvidas, tem observações. Estamos plenamente abertos. Anota aí. Recursos.feac.org Vou repetir. Alguém anota no chat, por favor. Recursos.feac.org E você terá acesso a todas as tarefas nossas no serviço do bem. 2 de novembro. Então, vou conferir aqui direitinho. Semana que vem, dia 7, reunião de Entes Queridos. E palestras três vezes por semana, atendimento fraterno cinco vezes por semana. A FEAC funciona todos os dias, das oito horas da manhã até meia-noite, através do SOS Preces. 32-3236-1122. Pela companhia, muito obrigado. Que as bênçãos do Cristo visitem você, seu lar, seus familiares, colocando nessa água o remédio, o bálsamo, o denitivo, de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. E digamos, obrigado, 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 Jesus. Pela chuva de bênçãos que nos envia, através da mediunidade de tantos companheiros, de tantos irmãos e irmãs, que dedicam a sua vida ao serviço medianímico, no bem, à mediunidade contigo. E abençoa aqueles que ainda, por isso, por aquele motivo, psicografam, mas, sem o conteúdo educativo que encontramos em Allan Kardec, que encontramos nas obras estérias. que este livro Reencontro com a Vida possa ser para todos nós. Placas de sinalização, postos de iluminação, estrada pavimentada, na direção que nos conduz a moradas mais promissoras, mas que façamos a nossa parte, hoje e a cada novo dia, que assim seja. Muito bem. Agradecendo sempre, nós damos uma pausa, voltamos para as tarefas da FEAC de cada dia e aguardamos você. Já temos encontro marcado na próxima semana, no dia 9 de novembro. Outra coisa, o companheiro China colocou lá no recursos.feac.org, clica aqui e assista ao vivo a palestra de segunda, de quinta e de sábado, porque várias pessoas estavam reclamando que não estavam conseguindo sintonizar. Então tem um botão, se você clicar fora do dia não acontece nada, mas se você clicar no dia já está linkado ali. O acesso direto ao youtube.com.br feacnet, onde estará sendo passada a palestra. Uns 15 minutos antes pode entrar tranquilamente. Meninas, muito obrigado a todos com o carinho de sempre, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer. e Ele quer. e Ele quer.